Pátria educadora do cacete, rapaz. Acabou, foi com a meninada, com a almoçada. E agora querendo tirar pronome. Teve gente que foi botando pronome. Na redação, ele disse, o pronome neutro. Tomou no neutro, não foi? Tomou no olho do neutro, não foi? Levou frunzando no neutro, né? Tamo aí. O cachorro, a gente tem que inventar a palhaçada, maluqueiro, bando de maluqueiro. É o que eu quero fazer, rapaz? Não, nem deu, rapaz. Quem coloquei, né? Quem? Daqui a pouco os números de pessoas recuperadas do Covid-19.